Música Pode começar. Pode começar você. Não, pode começar você. Primeiras lamas. Todo dia é isso. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Afins, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está vendo esse vídeo agora. Boa Naceira. Boa tarde. Você vai colocar o meme do Boa Naceira? Bota lá para vestir. Não. Boa tarde, PH. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está aí acompanhando mais um Sessão Pipoca. E você vai estar se perguntando, mas esse tal de Sessão Pipoca não acabou? Pois é. Não ia mudar? Não ia mudar? É. Pois é, estamos aqui de novo. Só mudou a semana. Só mudou o quê? Só mudou a semana. Mas vamos lá. Bom, para começar, nossa produção levantou dados importantes, que foram 13 episódios, mais de 100 minutos e mais de 5 gêneros de filme. Quem levantou esses dados? Foi você? Eu. Ah, tá bom. Foi a nossa estagiária, porque nós estamos num departamento de jornalismo investigativo. Ah, tá bom. Então tá bom. E mais de 5 gêneros de filme. E dezenas do quê? De pamonhices? Que isso? A gente nunca erra. É... Eu não erro. Na verdade, a gente forçou todo aquele esquema. Bom... Até as piadas estavam no script. Com certeza. Diante das pamonhices que a gente apontou juntos na primeira temporada, e durante toda a primeira temporada, nós, âncoras desse quadro, trouxemos para vocês muitas informações que fazem a diferença, como por exemplo, a origem do cinema, dos irmãos Louvière, os gêneros de filme, blockbusters, também trouxemos lançamentos, não é mesmo? Sim, trouxemos Shang-Chi, Eternos. Aliás, já foi ver no cinema algum deles? Não, ainda não. A gente só fala dos lançamentos, e no cinema que é bom? Falamos também da estrondosa Round 6 da Netflix, e também relembramos... A nossa maravilhosa... How I Met Your Mother! Relembramos também alguns sucessos da comédia, como As Branquelas, meu favorito, que é comédia queridinha da nação. E tivemos também a semana dedicada para a criançada, relembrando desenhos da nossa época e da maioria das pessoas aqui que nos acompanha. Falamos também do maravilhoso Harry Potter, que para gravar esse episódio eu maratonei todos os filmes da saga e me tornei uma fã de quebra. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse quadro. Ensinamos, a Tatiana e Silva, a conhecer um pouquinho do universo maravilhoso de Harry Potter. Pois é, agora eu descobri o que é Hogwarts. É, e também fizemos a sessão de terror, para relembrar histórias do menino levado Mike Myers. Deus me livre, eu tô fora, acende as luzes, não pode ficar de luz apagada que eu tenho medo escuro. Pois é, foram tantos assuntos nessa temporada, foi algo incrível. Pra você foi legal? Ah, foi. Foi muito engraçado, divertido, de muito conteúdo, eu aprendi muita coisa, eu consumi conteúdos que você me... Indicou. Forçou. Tá brincando, indicou. Porque teve indicação também que eu não levei a sério, igual do filme de terror. Não vou assistir. Na verdade... Não li nem lerei, não assisti nem assistirei. Bom, mas são tantos assuntos, tantas ideias, tantos quadros dentro do Sessão Pipoca, e a gente agora, mostrando pra vocês com alguns inserts, o que a gente passou, teve os momentos de brincadeira, os momentos em que a gente erra, depois começa só a ladeira abaixo. As crises de riso. É, acompanha um pouquinho aí. A gente grava junto depois. Depois a gente edita e dá um jeito. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Olá, boa tarde. Está começando mais um Sessão Pipoca. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu tô atrasado. Tá começando mais um Sessão Pipoca. Você passa na minha frente, você interrompe meu texto. Ah, desculpa. E que roupa é essa? Estou preparado pra escola, querida. Que sobreviveu ao sangramento do ataque... Sangramento. Ah, tá. Sangramento é uma hemorragia. Espera eu parar de rir, porque é sobre terror e aí eu tô dando risada e você tá falando de um filme de terror e eu rindo que nem uma tonta. Tem que ser simpático, né? É, tem. Você precisa se esforçar. E o... Ah, já tá pronto? Beleza. Salve, salve, galera do RCN Esportes. O que é isso, irmão? Dá licença, rapaz. A bola tá comigo. Ô, tá louco, rapaz? Tá no meu programa? Pode gravar lá. Você tá criando um onço, hein, Tati? Pra você, como é que foi essa experiência de 13 episódios inéditos na primeira temporada de Sessão Pipoca? E olha, pra mim foi... No começo foi um pouco de nervosismo, aí depois começou a dar certo e foi muito legal. Aprendi bastante coisa. Bom, é isso aí. A gente só tem a agradecer por essa primeira temporada. A segunda temporada está chegando de forma diferente, de forma mais... Promissora. E é exatamente isso. E agora eu vou sair dos estúdios e vou diretamente para os tapetes vermelhos de todos os lançamentos de Hollywood. Partiu terra do tio Patinhas? É. Texas. Então tá bom. Tchau. Tchau. Eu não acredito que as peruas acharam que tinha acabado. Bom, e agora nós vamos ao vivo com o nosso correspondente internacional, PH, que está americanizado e por isso agora não é mais PH, é PH, porque devemos falar o nome dele conforme a origem do nome em inglês, que fala diretamente do tapete vermelho de um grande lançamento de 2021, o alerta vermelho, OLAP8. Tudo bem por aí? Como é que foi de viagem? Nossa, eu acho que eu tô meio nervoso, né? Afinal de contas, o salário dela foi inteiro aqui só pra mim vir. Pera aí. Será que eu tô ouvindo ela? Não tá saindo meu som, hein? Não? Hã? Pera aí. Deixa eu me ajeitar. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo. É, é isso mesmo, Tati. A alerta vermelho é um lançamento da Netflix no qual retrata o mundo de crimes internacionais. Quando a Interpol emite o alerta vermelho, tá? O melhor investigador do FBI, John Hartley, John Johnson, entra em cena para localizar e capturar um dos criminosos mais procurados do mundo, o Bispo, feito por Gal Gadot, a ladra mais bem-sucedida em roubos de obras de arte. Para isso, Hartley precisará se unir com o pior dos piores. O que é isso, gente? Tá certo isso? Tá bom. É, Ryan Reynolds, para se colocar em um ousado plano de assalto para capturar o Bispo. Essa grande aventura vai levar o trio ao redor do mundo. Interessante, hein, PH? E você já entrevistou alguma dessas celebridades por aí? Já que, afinal de contas, você fala diretamente do tapete vermelho. PH, você tá me ouvindo bem? Não tem delay daqui para os Estados Unidos, não, porque a nossa tecnologia é a mais cara aqui do Brasil. Você tá me ouvindo, né? Então tá bom. Eu tava perguntando se você entrevistou alguma dessas celebridades. Olha, Tati, eu fiz algumas entrevistas, sim, mas vamos deixar isso para semana que vem, porque daqui a pouco o doente de osso passa por aqui, pelo tapete vermelho, e eu não posso deixar de entrevistá-lo, né? Então, para quem tá esperando, semana que vem vai encontrar isso aí, tá? Você falou que você já entrevistou alguma celebridade. Se ele não tá entre as celebridades, quem que você entrevistou? Ah, eu entrevistei o Ryan Reynolds, entrevistei... como que é o nome da moça? A própria Gal Gadot, a Mulher Maravilha. Produção, produção. Mulher Maravilha. Ah, tá bom. É, é essa moça aí também, e aí tem o Duende de Onça, que é a grande estrela do filme, não é mesmo? Tá certo, então. A gente acompanha todos os detalhes e todo esse furo de reportagem com o único correspondente de Três Lagos. PH, eu ainda tô falando com você, nossa conexão não caiu. Isso, obrigada. Ah, tá, tá bom. Você tá por aí ainda? Sim. Certo? Tô na produção. Tô. Tá. Posso falar? Posso falar. Isso. Pode, pode. Bom, Gabi, como eu havia falado, PH, a gente volta na semana que vem, então, com todos os detalhes, com esse furo de reportagem, que afinal de contas a gente é a primeira e a única equipe de Três Lagos que tem um correspondente internacional, né? Nenhuma outra emissora aqui em Três Lagos tem disso. Só mesmo a gente aqui no Sessão Pipoca, numa casa sua. É um prazer falar com você, viu? Um abraço e volta logo pro Brasil, viu? Mas não esquece de trazer aquele perfume que eu te pedi, tá? Pode ser aquele celular também da maçãzinha que eu vou gostar. Tchau. Ah, tá. Muito obrigado, Tati. Muito obrigado. Afinal de contas, né? Foi o salário. Mas muito obrigado, tá? Semana que vem, tô enviando pra você aí. Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Semana que vem, tô enviando aí pra você, tá? Muito obrigado por essa oportunidade aí. Obrigado. Cruze, cruze, tchau. Tchau. Meu Deus do céu. Será que vai passar alguém aqui agora? Bom, vamos. Depois você arruma aí a câmera, tá? É, você viu por aí que o Sessão Pipoca tá repaginado e a gente agora tá até internacional. O meu amigo que divide poltrona aqui pro Sessão Pipoca, PH, tá americanizado. Participação direta dos States no Tapete Vermelho. A gente tá nojento demais da conta. A gente conta detalhes disso no primeiro episódio da segunda temporada que vai ao ar na sexta-feira que vem, viu? Bom, vou indo nessa. Sextou aqui pra mim. Na sequência tem pulseira de prato com meu amigo Rújo Vieira e com o querido Pulseirinha. Mas antes, um beijo pra galera da loja Estrela Casa e Decor. A loja que veste a minha casa literalmente, viu? Com poltronas, com mesinhas de centro. A loja Estrela Casa e Decor tá na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Valeu, Max, por mostrar aqui todo o meu cenário. Um beijo pro Eliseu, da loja Estrela Casa e Decor. Fui, gente. Bom fim de semana. Juízo. Tchau, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo.